É a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao outono. Um novo começo para o festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou para ficar. O Horizon que eu vejo. O Horizon que eu vejo. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapazes. Vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem. Vamos lá. Tchau. Temos o amarelo. Chegando a pedreira. Tchau. Uhul. Hey, azul. Vem costurando comigo. Vermelho caiu. Vermelho caiu. Parece que sou o único que sobrou. É isso aí, Horizon. Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos. Vire na direção do Horizon e pise em fundo. Primeiro que chegar no festival, pise. Então vamos lá. Não se preocupe, os jatos não estão na corrida. Só estão felizes de estar aqui. Ah, sim. Piloto chegando de todo lado. Agora é uma festa. Tchau. 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 Tchau.